Vitor Bueno, jogador do Santos emprestado ao Dinamo de Kiev, foi oferecido ao São Paulo. O Tricolor recebeu a sugestão do nome por meio de um empresário e aprovou. Seria uma operação de reempréstimo. O Peixe, por outro lado, só aceita reemprestar Vitor Bueno ao rival se o Dinamo de Kiev fixar um preço pelos direitos econômicos de Derlis Gonzalez. Explica-se, Vitor Bueno e Derlis Gonzalez foram trocados por empréstimo entre Santos e Dinamo de Kiev até o meio de 2020. Mas o atacante paraguaio não tem um valor fixado em contrato pela compra dos seus direitos econômicos. Diante disso, o Santos impõe essa condição de ter um preço pelo paraguaio para liberar o reempréstimo de Vitor Bueno ao São Paulo. O Tricolor sabia que o Peixe não facilitaria o reempréstimo quando o rival soubesse de seu interesse no jogador. Intermediários fizeram uma tentativa inicial de obter a liberação do Santos para um retorno de Vitor Bueno ao Brasil. Ao saber do interesse tricolor, o Santos endureceu as conversas e condicionou o acordo à situação de Derlis Gonzalez. Os dois clubes tiveram desgaste em duas negociações recentes, envolvendo Vitor Ferraz e Cueva. O São Paulo considera a negociação emperrada, mas sabe que o jogador está voltando ao Brasil para tentar resolver seu futuro com o Santos e a guarda. O Tricolor O Tricolor O Tricolor